E aí DJ Alezinho Detona, cê é louco hein cachorreira, é tudo nosso, se não tô, tá subvista Olha a troca do tapuão na pista O passinho do guarda-chuva, a novinha abre festa, abre festa, abre festa Tá chovendo o que? Chovendo o perereca Tá chovendo o que? Chovendo o perereca Pula, 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 vai caindo, 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 Chuvendo o que? Chuvendo o pereré Pula, 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 pula Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo Vai caindo o cabuceta Pula, pula, vai caindo Vai caindo o cabuceta Pula, pula, vai caindo Vai caindo o cabuceta E aí, Didi Alezinho Detona Cê é louco, hein cachorreira É tudo nosso Se não tô, tá escolhista Olha a troca do tapuão na pista O passinho do guarda-chuva, as novinhas abrem festa Tá chovendo o que? Chovendo o perereca Pula, 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 vai caindo, vai caindo, vai caindo Cabuceta, pula, pula, vai caindo, vai caindo, cabuceta No passinho do guarda-chuva, as novinhas abrem festa Tá chovendo o que? Chovendo o perereca Pula, 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 vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo Cabuceta, pula, pula, vai caindo, vai caindo, cabuceta